A Polícia Militar do 10º Batalhão aqui do município de Rolim de Moura apreendeu um homem acusado de estupro. A prisão aconteceu no bairro Cidade Alta. A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão definitiva por crime de estupro, expedido pela vara criminal na comarca de Rolim de Moura, com a pena imposta de 9 anos e 7 meses de prisão a serem cumpridas em regime fechado. Após uma equipe da Polícia Militar realizar a prisão, o acusado foi encaminhado até o NISP para registro de ocorrência e posteriormente foi apresentado na penitenciária regional onde permanece à disposição da Justiça. O crime em questão aconteceu em dezembro de 2012, ocasião que uma menina de 14 anos foi vítima de abuso do acusado. Outra menina foi vítima do mesmo crime praticado pelo suspeito, que não teve o nome e imagem divulgada a fim de resguardá-los. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.